O VOLT vai sempre apoiar os partidos que tiverem as melhores ideias para Portugal. Isto quer dizer duas coisas, quer dizer um compromisso para lá da legislatura, portanto nós queremos um compromisso de longo prazo para Portugal, queremos que Portugal dê o salto em 10 anos e isso significa medidas a 10 anos, long term, a estratégia de facto clara para Portugal. Nós queremos diálogo, nós queremos diálogo entre os partidos porque nós acreditamos que há boas políticas de um lado e de outro e que se nós juntarmos as políticas de ambos os lados, se nós tivermos um diálogo, se nós fizermos as coisas em conjunto com o objetivo de melhorar Portugal, então as coisas vão correr melhor e portanto o VOLT, o que quer fazer é iniciar este diálogo, pôr os partidos a falar, liderar nesta construção de uma estratégia a longo prazo para Portugal. Mas, por exemplo, se houvesse essa possibilidade, o VOLT admitiria integrar uma maioria de direita, por exemplo, com um partido como o Chega? Não. E um partido como o CDS, uma vez que é contra, por exemplo, as touradas e é a favor de direitos LGBTQIA+, uma maioria, por exemplo, direita com o CDS seria também uma opção para o VOLT? Se o CDS estivesse disposto a falar connosco e disposto a não perseguir políticas que de facto vão contra aquilo que são os direitos que já foram adquiridos, se eles estiverem dispostos a trabalhar connosco noutros temas, sim, podemos trabalhar em conjunto, mas atenção, qualquer partido que diga que é anti-Europa, que Portugal se deve sair, que se deve isolar, que se deve fechar, nós achamos que, em princípio, não haverá abertura para falarmos, porque esse não é o caminho. Nós estamos num mundo em transformação, em que os países se estão a concentrar em blocos, deixou de existir o multilateralismo que todos nós queríamos e que tinha sido a razão pela qual a nossa economia e o nosso bem-estar tinha crescido tanto. Portanto, isto deixou de acontecer e estamos a começar a juntar-nos em bloco. Se Portugal não se juntar ao bloco da União Europeia, que é o bloco que nós temos, que é mais sensato, que mais respeita os direitos humanos, a liberdade e a sustentabilidade, se nós não nos aliarmos a este bloco, nós sozinhos não vamos conseguir fazer nada e nós vamos estar a colocar-nos numa situação muito, muito complicada. Portanto, o VOLT, em princípio, não vai trabalhar com ninguém que queira que Portugal saia da União Europeia. Portanto, traça uma linha vermelha ao Chega e, deduzo das suas palavras, traça-se também ao Bloco e ao PCP? Se eles disserem que Portugal tem de sair da União Europeia, então sim, exatamente. Neste caso, o PCP já o disse, portanto sim. Mas admite, então, por exemplo, numa eventual maioria parlamentar à esquerda, haver um diálogo só em determinadas matérias, por exemplo, ou para o VOLT é impossível? Eu acho muito difícil estas questões serem postas de lado, porque, na verdade, 50% da legislação que nós temos em Portugal até vem da Europa, portanto, o tema Europa é um tema que nunca vai darmos para fugir, porque vamos ter sempre de fazer transposições de diretivas europeias, portanto, nós nunca vamos conseguir fugir bem a este tema. O VOLT vai sempre trabalhar, e para repetir, com quem tem um plano concreto para Portugal a 10 anos de futuro estratégico. Se esta coligação de esquerda o tiver, muito bem, estamos dispostos a dialogar e a trabalhar com, para perceber se, de facto, aquilo que é a visão deles se alinha com a nossa. O mesmo com, por exemplo, o caso da AD. Se a AD tiver uma perspectiva de futuro estratégica para Portugal que se alinhe com aquilo que é a nossa visão também, mais que dispostos para trabalhar, mais que dispostos para colaborar, construir pontos, dialogar e criar um Portugal em conjunto que seja bom para as pessoas. Se as pessoas quiserem destruir o que bom já foi feito, então nós não estamos dispostos. Portanto, o único partido ao qual fecha definitivamente a porta e nem sequer põe a hipótese de dialogar é mesmo com o Chega. E com o PC. E com o PCP. E com o PCP.